Calçando e descalçando, meia calça média. Antes de vestir suas meias de compressão, certifique-se de que você removeu todas as suas joias, suas pernas estão secas, evite unhas grandes e nunca puxe as meias pela parte superior. Calçando a meia de compressão. Alcance a metade do pé direito da meia e a vire até o avesso, até a parte do pé, de modo que você encaixe apenas até o tornozelo, do lado correto. Repita o mesmo processo com a perna esquerda. Puxa a parte superior da meia por sua perna direita e repita o processo na perna esquerda, acertando o tecido da meia nos dedos. Ajuste uniformemente ambos os lados da meia perna acima até o quadril. Retirando a meia de compressão. Deslize a meia para baixo de seus quadris, puxando-a lentamente. Quando chegar aos joelhos, puxa em pequenas sessões para baixo. Coloque as palmas das mãos para trás de sua panturrilha para auxiliar a retirada dos pés. Repita com a perna esquerda e então você facilmente removerá o resto. Apoio 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 Apoio